Eu tenho visto aí na rede social e até na televisão que a Rede Globo agora está defendendo esses caras que são pedófilos Estão dizendo que a pedofilia é uma doença, que a pedofilia não é crime Aí eu quero dizer a vocês, se você chegar em casa e encontrar seu filho ou sua filha com um cara em cima da cama Sua filha que tem 4 ou 5 anos de idade, o que você faria? Você ligaria para um médico? Você iria ligar para um psicólogo para prender esse pedófilo? Porque não é crime, pedofilia, Rede Globo, você é um lixo Entendeu? Você tem que ter vergonha na cara Vocês aí, donos da Rede Globo aí, esses pessoal aí, tem que ter vergonha Tenho vergonha de ser brasileiro por vocês que estão fazendo isso Vocês não tem noção do que o brasileiro passa, não tem noção do que essas famílias passam O que acontece, entendeu? Isso porque não é com o filho de vocês Porque eu quero ver se isso acontecer com o filho de vocês Se vocês vão chamar um médico, ou se vocês vão chamar a polícia Ou se vocês vão querer matar esses desgraçados Entendeu? Eu fico indignado com isso Vou mostrar para vocês aí o vídeo aí da Rede Globo aí Da repórter aí falando aí que pedofilia é uma doença Fica aí, assiste o vídeo aí agora Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série A última que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno Pedófilos que sofrem de um transtorno Isabela, há muito preconceito com relação a isso Muito preconceito com relação a isso Mas fato é que é uma doença Não tem cura, mas tem tratamento Mas fato é que é uma doença Não tem cura, mas tem tratamento